Oi Mônica, pois é, a Rosinha acabou de passar com bastante alegria, bem bonita, bem colorida a escola e eu tô aqui com o primeiro mestre de sala e porta-bandeira, a Suelene, o Vinícius. A Suelene, ela é do Sul e é a primeira vez que ela tá desfilando aqui na Intendente, na Acadêmicos da Rosinha. Fala um pouquinho como é que foi a emoção, deu tudo certo, tá satisfeita? Tô, tô muito satisfeita em representar essa escola grandiosa, né, a maior favela da América Latina. Eu vim do Sul, essa troca de experiência aqui com o Vinícius e eu tô muito feliz, depois de dois anos, a gente poder retomar, ter ensaio, ter carnaval e a Rosinha veio aí representar toda a comunidade maravilhosa que é. Agora, Vinícius, Vinícius já é mais veterano, né, Vinícius, já tá acostumado um pouquinho, tá satisfeito também a nota 10? É, se Deus quiser vai ser nota 10, né, a gente trabalhou bastante, esses dois anos aí a gente, a Suelene chegou pra ajudar a gente, a gente começou a ensaiar como a gente nunca tinha dançado junto. A gente tem que estar esses dois anos aí trabalhando junto e hoje foi maravilhoso, conseguimos fazer tudo que a gente ensaiamos. Agora, eu tô aqui com o meu cinegrafista André, eu queria que eu mostrasse o detalhe aqui da fantasia deles, que eles estão representando o baile de carnaval na época dos bailes mascarados, dos salões venezianos, tá bem bonito essa fantasia. Dá uma palinha aqui pra gente, por favor, que vocês apresentaram no desfile, olha que beleza. Aí, Mônica, Fernando, a beleza da primeira, primeiro mestre de sal e porta-bandeira da Acadêmica João Rocinha, bem bonito.